Deve ou não esta decisão ser tomada pelos deputados ou pelos portugueses em referendo? Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum do ATSF. O CDS, a par do Chega, é o único partido a defender que a questão deve ir a referendo. Quero explicar-nos porquê, Sr. Deputado? Não sei qual é a posição dos outros partidos. Pelo que sei, até haverá partidos que terão posições diversas e devo dizer sobre essa matéria que o CDS tem, como outros partidos também têm, absoluta liberdade de voto. O que acontece é que, como temos sempre, de resto, o que acontece é que os nossos cinco deputados são favoráveis à realização do referendo. E dizer-lhe também que este problema... E porquê, Sr. Deputado? Dizer-lhe também que este problema é, essencialmente, uma questão, não é uma questão de legitimidade, porque legitimidade formal o Parlamento tem para tomar uma decisão. A questão é de saber se o Parlamento quer tomar a decisão, como ouvimos aqui, nós queremos tomar a decisão dos ativistas a favor da eutanásia, queremos ser nós a decidir e queremos ser nós a decidir já e, de preferência, à pressa. Ouvimos aqui os partidos que defendem esta matéria com essa teoria. Ou se, pelo contrário, o Parlamento, perante uma questão deste tipo, em que a questão de fundo não foi, na nossa opinião, e esse é o primeiro argumento a favor do referendo, completamente compreendida por todos os portugueses, como temos visto. Há muitas pessoas a achar que estamos a falar do desligar da máquina, ou estamos a falar só de doentes terminais. Não. É muito mais amplo que isso. E do que estamos a falar, dos projetos que estão em cima da mesa, é de, seja para um jovem, seja para alguém que tem uma doença que hoje em dia é potencialmente fatal, mas que a ciência amanhã pode reverter da possibilidade de administração de uma injeção letal ou de outro meio de pôr termo à sua vida. É disso que estamos a falar e é preciso que todos os portugueses o percebam. Desse ponto de vista, é bom que houvesse o referendo e que existisse esse debate na sociedade portuguesa, como é evidente. Dizem os defensores do queremos decidir nós, queremos decidir nós, só os deputados. Houve muitas audições e muita gente foi ouvida. Pois foi. O que eles não dizem, e não ouvi dizer até agora, é que as principais instituições que conhecem e lidam com este problema profundamente no dia-a-dia e que foram ouvidas, dou-lhe exemplos, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, o Conselho Nacional para a Ética e para as Ciências da Vida, os responsáveis daquelas instituições que têm a obrigação de cuidar dos idosos, dizemos o que foram ouvidos, mas o que é que eles disseram? Disseram que eram contra. E isso não pode ser escamuteado e isso tem que ser valorizado. Por outro lado, como sabemos, esta decisão pode inclusivamente ser, e na nossa opinião será seguramente, inconstitucional, como disseram os principais, ou alguns dos principais, professores de direito constitucional do país. Na minha opinião, é particularmente chocante o Parlamento querer tomar esta decisão e querer tomá-lo até com alguma pressa perante aquilo a que estamos confrontados no dia-a-dia. Ou seja, o que isto vai querer dizer é que o Serviço Nacional de Saúde, cujas carências são evidentes, cujas dificuldades são enormes, no meio de uma crise social, económica e pandémica, onde, infelizmente, o nosso cotidiano é o abandono daqueles que estão a maiores dificuldades e, designadamente, os idosos, e veja-se o que está a acontecer nos lares, no meio disso tudo, o que é que faz o Parlamento? Aprova a eutanásia e legitima, por assim dizer, uma pulsão de morte. Eu acho que é absolutamente lamentável neste contexto e acho que a escolha não é uma escolha de legitimidade, é uma escolha de autossuficiência, se quisermos, ou de humildade. E acho que, deste ponto de vista, a humildade faz todo o sentido. Ou seja, faz todo o sentido que, neste contexto, perante as dúvidas que foram levantadas, perante as opiniões das principais instituições que são críticas e que são contra, e nestas circunstâncias de pandemia, o Parlamento dizia, diga, vamos parar, vamos pensar e vamos admitir, devolver a palavra a todos os portugueses. Faz sentido devolver a palavra a todos os portugueses. Porquê? Se quiser, até por uma razão muito simples, porque esta é uma questão de modelo de vida, de modelo civilizacional. Há poucos países que adotaram a eutanásia até agora e alguns deles estão arrependidos do modelo que adotaram e têm querido alterá-lo até. É uma questão de fundo sobre a nossa organização de sociedade e, portanto, faz sentido que todos os portugueses possam pronunciar. E não me venham dizer que sobre este tipo de matérias não pode haver referentes, já fizemos, inclusive dois referentes, basta lembrar os dois referentes que foram feitos sobre o aborto, que não é a mesma questão, é outra matéria, mas é um referente também sobre, obviamente, uma matéria que envolve direitos fundamentais e, portanto, esse argumento também, do nosso ponto de vista, não colhe. É evidente que nesta circunstância e com estas dúvidas, devolver a palavra a todos os portugueses, na nossa perspectiva, faria sentido. Obrigado, Sr. Deputado, por explicar aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão. Obrigado, Sr. Deputado, por explicar aos nossos ouvintes.